Vamos ser sinceros, amanhã, Palmeiras, no Allianz Parque, vai ser difícil, vai ser difícil. Torcedor do Atlético, acho que ele tem alguns motivos para acreditar que o time pode ser competitivo. Falando em vitória, eu acho que é um degrauzinho a mais. E um desses motivos é a atuação que o time reserva, basicamente, ali, teve contra a equipe do Bragantino. Um jogo muito estável, um jogo onde o Atlético tem um começo muito forte naquele momento ali. E a gente resolveu pegar esse jogo como exemplo para vir conversar com vocês, sabe? O que o Atlético pode fazer da mesma maneira que fez contra o Bragantino para se manter competitivo contra o Palmeiras? E quem sabe buscar um empate ou até mesmo uma vitória no Allianz Parque. Mas sempre levando em consideração que Palmeiras e o Allianz Parque, se a gente fizer um ranking dos jogos mais difíceis do futebol brasileiro, talvez esteja em primeiro. Poupar é uma necessidade, levando em consideração a decisão que a gente tem na Libertadores na terça-feira. Graças a Deus a gente ganha do Bragantino e se estabelece e cria uma gordurinha nessa primeira parte da tabela. Mas, sei lá, o Atlético vem num momento tão legal, vai que consegue pontuar contra o Palmeiras. Vou começar o vídeo mandando um abraço para a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Lá de Ponta Grossa, mas atendendo o Paraná inteiro, nos melhores preços, nos melhores serviços. Não esquece de ligar para a Evolução Pisos na hora que você quiser reformar sua casa. Mandar um salve para a United Gym e para a KTO também. Então vamos para os sprints para a gente lembrar algumas situações. E eu quero começar destacando uma movimentação que vem sendo frequente no Atlético, não só quando o Atlético joga com o time reserva, mas quando joga com o time titular também, sabe? O Atlético, ele deixa o ponto à esquerda, aqui o Pedrinho, bem aberto. Ele traz o ponto à direita, aqui nesse caso o Rômulo, para a área, sabe? A gente já viu o Pedro Rocha fazer esse movimento, o Vitor Rocha fazer esse movimento. E deixa o corredor com o lateral direito. Então nesse lance, você tem a orelha ruela subindo e você tem sua área preenchida. Essa movimentação, você cria um contra um dentro da área, sabe? Você deixa aqui meio o lateral esquerdo sem função, você obriga seu ponto a descer e você pode conseguir uma finalização nesse cenário. O Rômulo fez uma partida muito boa porque o Rômulo entrega o que o Kelvin não entrega, que é uma estabilidade física, né? Eu vejo o Rômulo mais forte nas medidas, mais capaz de estar sempre ali disputando do que propriamente dito o titular da posição. E na área você tem ali tanto o Rômulo quanto o Vitor Rocha para fazer frente junto à zaga do Bragantino. O jogo aéreo da zaga do Palmeiras, independente de qual seja a zaga, se for a zaga reserva com o Kusevich e o Luan, é muito bom. Eu não sei se é uma boa ficar atacando pelos lados, mas a partir do momento que você tem dois atacantes rápidos, você pode buscar uma antecipação, enfim. Mas quanto ao Bragantino, deu certo, né? Vamos para o segundo print. Realmente, pressão. Pressão. A gente fala que o Atlético titular tem uma dificuldade grande de pressionar, e realmente tem. É um time que as características dos jogadores, como Terence, como Pabllo, até mesmo como Pedro Rocha, não são de estar incomodando a saída de bola, de estar pressionando, de estar mordendo o tempo inteiro. E o Atlético consegue, com o time reserva, incomodar a saída de bola do Bragantino em todos os momentos, pressionando, incomodando. Dessa vez é o Vitor Bueno que rouba. O Vitor Bueno fez uma partida bem diferente do que ele costuma fazer, intenso na marcação. E a estratégia do Atlético era essa. Se fecha, pressiona o portador da bola e acelera. Porque o Atlético tinha o Vitor Rocha, tinha o Romulo, tinha o Pedrinho, que são capazes de acelerar esse jogo. E o meio-campo, ele estava muito comprometido. Até mesmo o Vitor Bueno, que não é esse jogador, fez uma partida muito boa na hora de parar o jogo, pensar, refletir o jogo, sabe? Mas também na hora de pressionar, de incomodar. Vamos para mais um print. Aqui a gente vê o Vitor Rocha sendo lançado em profundidade, né? E eu acho que a gente entra até numa discussão. Quais titulares têm que entrar nesse jogo contra o Palmeiras? E eu acho que o Vitor Rocha é um deles. Exatamente pela estratégia que a gente acabou de falar. A partir do momento que você rouba a bola, você tem um alvo para acelerar esse jogo. Não adianta você roubar a bola e fazer uma transição lenta. Eu acho que o time titulado Atlético, inclusive, ele comete esses erros em algum momento. E eu acho que o Vitor Rocha é esse cara que vai provocar a todo momento o zagueiro adversário ao erro. Vai provocar a todo momento o zagueiro adversário num lance como esse e ele ficar nervoso. O Vitor é muito forte fisicamente, tem uma explosão muito boa, tem um contra um muito bom, porque a partir do momento que o zagueiro erra, essa bola sobra para um contra um. Então, ele tem que ter alguma noção do que fazer a partir do momento que a bola sobrar para ele, sabe? Então, não adianta você ter só o arco. Você precisa da flecha. E os nossos atacantes reservas, seja Rômulo ou seja Babi, nenhum oferece isso. Eles são os caras que vão dominar a bola e vão esperar o time vir. Mas esperar essa dinâmica de mais velocidade, de buscar um ataque nas costas da defesa, eles não oferecem, não. Atacar a profundidade. Aqui, a gente vê o lance do segundo gol que iria chamar a atenção para um time se agrupando para gerar superioridade numérica, sabe? Um time se juntando para gerar superioridade numérica ou, pelo menos, igualdade numérica, porque nesse lado direito está um 4 contra 4 e a gente vê algumas questões de como uma transição bem feita pode incomodar a defesa adversária, né? Porque, por exemplo, esse cara que está bem aberto aqui, confesso que eu não sei quem é, se é Hugo Moura, enfim, ele está levando a marcação desse aqui. Aí, esse jogador aqui mais para o centro, ele está olhando para a bola, correndo de costas e não vê o Vitor Bueno chegando nas costas dele. Orelha e o Ruela acertam um belo passe. Então, assim, você tem que ter sempre uma dinâmica coletiva para potencializar o individual. E, nesse momento, o Atlético, ele conseguiu se agrupar para construir, para transicionar bem, toques rápidos, transição veloz. E não termina aqui, né? A área está ocupada. Os jogadores que participaram dessa transição, eles não só transicionaram, eles foram para a área finalizar. Porque, nesse momento, você tem só área vazia. Você precisa ter alguém colocado nessa zona de finalização. E o Ruela acaba fazendo o gol. Eu acho que é um jogo muito para jogadores do perfil do Ruela, né? Jogadores mais fortes fisicamente, jogadores mais capazes de estar ali sempre disputando, sempre competindo. Então, o Ruela, Matheus Chilipe, sabe, o próprio Cittadini, se tiver condição, jogando para o Palmeiras, vai obrigar que a gente tenha esses esforços. Mais uma vez, a gente destacando aqui a pressão, agora no gol do Rômulo, né? O Rômulo é um jogador que a gente vinha criticando algumas atuações dele como centroavante. Mas, pelo lado do campo, acho que o Rômulo entrega, entrega bastante. É um cara que tem capacidade de recompor, tem capacidade de pressionar, tem capacidade de atacar o espaço. A gente vê até a opção de tocar para o Vitor Rocha, eu acho que nesse momento o Rômulo poderia ter tocado, mas foi fominha ali e acabou fazendo gol, mas que o time incomode essa saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras tenta qualificar muito a saída de bola, tendo um Marcos Rocha, tendo um Danilo, acredito que vá um time titular, mas se o Atlético começar a incomodar, é que jogado que começa bem, tem de terminar bem, jogado que começa mal, tem de terminar mal. Então, se a gente começar a sufocar o início das jogadas do Palmeiras, quando você for para um duelo com a nossa defesa, essa bola já vai estar mais dividida. E se o Palmeiras tem alguns jogadores muito fortes fisicamente, o ataque do Palmeiras não é tão forte, sabe? Scarpa, Rony, Dudu, Veiga, tem milhões de qualidades, mas na hora do embate físico, eu acho que eles não prevalecem, sabe? São jogadores velozes, são jogadores habilidosos, são jogadores que têm muitas soluções, mas fisicamente acho que não é uma dessas grandes qualidades, diferente, por exemplo, de um ataque do Atlético Mineiro, com o Hulk, com a Demir. Mais uma vez, você vê o Vitor Rocha sendo alvo desse lançamento e provocando o erro do adversário. A todo momento o Vitor vai te incomodar, a todo momento o Vitor vai buscar as costas da sua defesa, vai buscar esse espaço entre defesa e goleiro, e é um cara que consegue chegar nessas bolas porque ele tem muita explosão, é muito rápido, então fica aqui e me acompanha, o garoto de 17 anos aguenta mais um joguinho em seguida, sim, não precisa preservar tanto. Aqui você vê o gol, né, cara? Aqui você vê o gol, e esse gol do Gumoura, para mim, ele é um grande incentivo em relação à finalização, a ter coragem, a arriscar. O Gumoura poderia fazer um lance mais burocrático, mas o golaço só acontece porque o Gumoura arrisca, então fica aí o incentivo para a gente ver o Gumoura batendo a gol e qualquer jogador que tiver uma condição em encontrar um espaço. Eu sei que fazer um gol de longe no Everton é uma das coisas mais difíceis no futebol brasileiro, mas me tente. Assim, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético não vai ficar chateado se algum jogador tentar. Agora a gente vê a fase defensiva, né? Gostei muito da fase defensiva contra o Bragantino. Em alguns momentos era o Gumoura na entrelinha, mas sempre um encaixe individual bem definido. Todo jogador do Bragantino no campo ofensivo tem uma peça aqui marcando ele e quando não tem sobra, time muito compacto, cedendo poucos espaços. Aqui, mais uma vez, olha como os encaixes estão bem definidos. Vitor Bueno em um, o Romulo em outro, o Orihuela em outro, o Eric em outro. Do outro lado, certamente o Abner estava ligado no lateral, no ponto aqui do Bragantino. Então, quando o Atlético encaixa bem essa marcação individual, é chato passar, cara. Chato passar. Você vê a área povoada aqui, sabe? Cada jogador com o seu. Então, assim, foi um jogo muito eficiente do Atlético. O Atlético acaba dando os moles no final e sofrendo alguns gols, mas não deixa de ser um jogo muito eficiente e um jogo para servir de exemplo. Enquanto o Palmeiras, o buraco é mais fundo, o adversário é mais difícil, mas acho que a gente precisa destacar a capacidade que o Atlético tem também de crescer em jogos grandes, né? Isso é um mérito do time há muito tempo e a gente precisa acreditar que esse jogo contra o Palmeiras vai ser mais um grande exemplo. Valeu, rapaziada? Tamo junto! Tchau!